No chão, as marcas da violência. Nas paredes, sangue. Teve uma briga também aqui e o que ocorreu é que alguém correu atrás de uma pessoa com faca e foi esfaquear o rapaz dentro da casa da vizinha. Dia madrugada, ela acordou, levantou e viu o homem esfaqueado no chão. Ela já estava com o SAMU aqui. A tranquilidade de quem mora por aqui está comprometida. As festas que vêm ocorrendo em uma das principais avenidas de Parnaíba têm tirado o sossego da população. Desde julho que eu venho tentando resolver a situação, porque é muito problema para nós. A gente não dorme, o som é muito alto, muito alto. Aqui tem idoso, eu sou idosa, aqui tem crianças aqui do lado. O que acontece? Eu fui na prefeitura e a prefeitura, falar com o secretário do ambiente, né? Disseram que resolveram, não resolveram nada. Diminuiu o horário, que terminava 4 horas, agora abaixou para 12h30. Uma sujeira de xixi, vômito, garrafa quebrada, uma sujeira, uma sujeira. Eles limpam a rua, mas a calçada, quem limpe a gente. O último evento que ocorreu na avenida foi no último sábado, em comemoração ao aniversário do prefeito da cidade, conhecido por Mão Santa. As brigas no local foram constantes. Durante o show, do cantor Aldaí Playboy, um homem apareceu exibindo uma arma. Por alguns momentos, o cantor teve que parar a festa devido às confusões. Além das pancadarias, várias garrafas de vidros foram arremessadas. Minutos depois do show, o cantor se manifestou nas redes sociais sobre o evento. Conforme a organização do evento, apenas 10 seguranças foram contratados. O organizador admitiu falhas. Questionado sobre o plano de segurança para o evento, ele informou que foi enviado apenas um ofício, comunicando o comando da polícia militar e um outro para o batalhão de trânsito. Nós contratamos 10 seguranças particulares para dar segurança ao palco. E a população? A população ficou a cargo da polícia militar. Claro, numa via pública, você tem um problema, tem outro, isso não tem dúvida. Agora, a segurança, podemos dizer que ela foi falha. Houve uma falha da questão da segurança, porque foi uma briga generalizada. Sobre o ofício enviado para a polícia militar, o comandante do 2º Batalhão Major Osmar divulgou uma nota. Na nota, o comandante, tenente e coronel Antônio Pacífico, destacou que a polícia militar é a responsável pelo policiamento ostensivo e preservação da ordem pública, conforme a Constituição Federal. Dentro desta especificação de atuação, a polícia militar realiza a segurança pública nos logradouros públicos, localizados no entorno de locais e eventos de caráter privado, sempre que solicitado, sem prejuízo da atividade cotidiana de policiamento. Sobre o evento do último sábado, dia 12 de outubro, ele destacou que foram utilizados o policiamento motorizado móvel para reforçar a segurança do público aglomerado no referido evento. Sobre os problemas relacionados à poluição sonora e os danos causados pela quantidade de banheiros químicos, o coordenador do evento admitiu que não retirou uma licença ambiental e, muito menos, elaborou um projeto que pudesse evitar os transtornos. Banheiros químicos, tinham 10 banheiros químicos lá. Agora, enquanto a questão da solicitação sobre a questão da saúde, no caso do meio ambiente, nós colocamos 10 banheiros químicos e fizemos a nossa parte de limpeza. No outro dia, foi tudo limpo. De manhã cedo, estava toda uma equipe lá para limpar o ambiente, para deixar tudo normal. Os transtornos causados para a população que moram aqui no entorno são irreparáveis. Aqui no local, ainda é possível ver fragmentos dos vidros deixados após o evento, causado pelas brigas que ocorreram aqui no local. De acordo com as informações, a perturbação aqui da população é muito grande durante as festas. Esta área fica toda isolada e, durante a noite, durante as festas, os poucos banheiros acabam criando um outro problema. É que as pessoas que vêm para a festa, parte delas acabam utilizando a rua como banheiro. A urina deixa bastante garrafa de bebida, resta de comida, aí no outro dia eu tenho que limpar tudo, resta de camisinha já também. Já encontrei. De manhã cedo, quando vou limpar, já encontrei camisinha aqui. Conforme os órgãos de segurança, o organizador do evento deveria ter elaborado um projeto dentro das conformidades que a própria prefeitura exige para a liberação da licença, para festas da mesma natureza. Não deu entrada qualquer evento na região de Parnaíba, aqui no Corpo de Combeiros, nessa data, para ser analisado ou para ser coberto como evento temporário. Cabe aos promotores de eventos virem junto ao Corpo de Combeiros apresentarem um requerimento de vistoria para o evento, junto com as documentações necessárias de responsabilidade técnica do evento, como estruturas que serão montadas devidamente oficializadas através de um requerimento técnico específico para o evento.